Ai, tu sai de perto de mim. Nossa, a mim... Meu Deus, quer dizer que tu não tá perdendo nem um pouco de vida, Jesus. Ai, gente. Não, e... O que que quebrou? Oi? A minha armadura... Pera! Ei, tu tá roubando. Tu tá roubando. Tu não pode usar escudo, não. Eu não tô usando escudo. Tira esse escudo que tá em ti. Ele tá equipado, mas eu não tô usando. Não, mas tu tem que tirar. Mas quem disse que não pode usar escudo? Eu posso usar meus equipamentos. Eu não posso usar maçã dourada. Acuma, não, 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 não. A gente combinou que a gente não podia usar. Então eu posso pegar uma espada de diamante ali, coisada. Eu posso pegar um totem também. Tipo assim, a gente tá... Não, tu falou assim. Não, acuma. A gente tem que usar os miraculos e não pode usar maçã dourada. Acuma, é sério. Presta atenção pras vezes que não tem razão. Só os miraculos. Só os miraculos. A espada de diamante é mais fraca. Só os miraculos. Tipo assim, larga e usa só os miraculos, entendeu? Porque assim... Não vai dizer nada nem que eu não tava usando escudo. Eu sei, mas o que eu tô falando é que, tipo, de certa forma tu ganha um pouquinho de vantagem, sabe? Tipo assim, não é tanto... Mas o escudo dele só protege se eu clicar. Pois é. Aí o escudo, ele não é tão bom assim, mas ele evita de tua armadura quebrar. Uh! Ai, me transformei sem querer, não é justo! Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo? Ai, meu Deus. Nossa, é tão bom saber que pessoas que roubam são humilhadas. Não. Entendeu? Eu me destransformei sem querer e apertar meu poder de velocidade. Olha, deixa eu falar aqui. Por quê? É... O escudo, querendo ou não, de certa forma, ele vai... Ele... 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 Ele não te dá... Te dá tanta proteção, mas ele impede de tu perder a tua armadura, entendeu? Porque ali, ó... Vocês podem ver que a minha armadura, ela tá meio que quebrando. Não é. O escudo, ele só protege seu clico. Se não, ele é só um... Uma decoração. Eu sei, mas por via de dúvidas, acho melhor não usar porque a gente não gosta de roubar e você gosta de roubar. Começa agora clicando. Ai, gente. Meu Deus. Essa é a definitiva, gente. Ai, meu Deus. Se eu ganhar, eu vou ficar com o Miraculous da Ladybug. E se o Akuma ganhar, ele fica com o Miraculous da Ladybug. Ai, gente. Eu não nasci pra perder. Gente, eu preciso ganhar. Torcem por mim, gente. Torcem por mim. Vão nos comentários e começam a torcer por mim. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Ó, tem um Zubi Pigman ali no portal. Ele atravessou. Como ele conseguiu atravessar? Gente, se vocês deixarem muito, muito like vai me ajudar com energias positivas do universo me ajudando a ganhar, gente. Acredita em mim. Olha, se tu ganhar esse Miraculous, eu vou comprar o outro da Ladybug. Tá bem. E se tu ganhar, eu vou comprar o outro pra mim. E é isso. E é isso. Vai. Três, dois, um. Porque tem dois Miraculous. Três, dois, um. Oh, my God! Ah! O Miraculous do Cat Noir! Qual veio? Não é justo. Oh, my God! Eu nasci pra vencer! Oh, meu Deus! O Miraculous do Cat Noir não era pra tá aí. Porque tu não é justo, a gente nem vai lutar. Ou então tu não vai poder usar teu poder. Acuma, gente, no começo do vídeo, eu perguntei pro Acuma lá no outro vídeo que saiu no mundo galáctico, eu perguntei, Acuma, pode botar o Miraculous da Ladybug do Cat Noir? E ele falou, sim, com certeza pode botar. Eu disse que podia, mas não que podia usar os poderes. Porque não tem nenhum... Eu sei, mas... Se tu usar o Cataclino, eu já morro. É como se fosse um tomando. Eu sei, mas é isso, é isso. Não, o Cataclino, ele dá um determinado dano. Mas assim, gente, presta atenção pra vocês ver se eu não tenho razão. Eu falei pro Acuma que era 50 a 50. A gente ia botar os Miraculous aleatórios, tá? E o Acuma, tanto como eu tinha chance de pegar o Miraculous do Cat Noir, ele também tinha, entendeu? Então eu falei que não é nada injusto. É justo, entendeu? Porque assim, se ele pegasse o Miraculous do Cat Noir ou da Cobra, eu não iria reclamar. Porque é tipo assim, aleatório. Eu iria sim. Tu tem tipo 50% de chance. Ai, Acuma. Tá chorando, Acuma. Tá chorando? Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, vamos. Tração. Ai, gente, olha, eu não gosto dessas coisas competitivas, porque pra quem me conhece eu sou crente. Então assim, às vezes esse negócio de competitividade fica entrando assim no meu cérebro, gente. Ai, mas... Ok, vamos lá. Vamos lá, Plague, pra gente ver isso. Acuma, tudo bem. Ó, eu deixo você me dar o primeiro ataque, tá bem? Eu deixo você me dar o primeiro ataque e deixo também você usar a segunda chance, tá? Ok. Vai, vamos lá. Vem. Três. Dois. Vem pra cá. Vem pro limpo. Vem pro limpo. Vem pro limpo. Vem pro limpo que eu não quero quebrar minha unha. Vai. Três. Dois. Um. Bora. Ah, cataclismo. Tô brincando, eu não usei. Ai, eu não usei. Pera, como você usa a segunda chance? Ai, tu usou. Agora tu já usou teu poder. Ah, eu não sei nem... Uuuuh! Não sei nem como que usa esse poder. Oh my God, eu vencei! Gente, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Obrigado, todo mundo que deixou o like. Gente, eu só venci porque vocês deixaram o like. não foi, gente. Ele venceu porque o mundo é injusto. Lá no início da série, ele falou que não queria o Miraculous da Ladybug e que o do Cat. Acoma não chora. E agora, ele disse que queria, só porque eu também disse que queria. Gente, vocês estão vendo, gente? Ele pegou o do touro e o do Cat. Enquanto eu peguei o dessa cobra maligna que ela nem tem dano. Gente, tá vendo? Ele está querendo merecer o meu mérito. Ai, gente, acontece esse tipo de pessoas. Por isso que o nome dele é Akuma, gente, porque ele é o vilão. Akuma, presta atenção. Akuma, ó, para de... Não, ele pegou o Miraculous, gente, bota! Não! Gente, ele tá roubando. com o meu telefone. mas eu vou pegar você. Ai, nossa, quer que use o Cataclismo de novo? Akuma, ó, se for parar para pensar na realidade, tu vai ficar muito melhor. O outro Miraculous da Ladybug é muito melhor do que esse. Muito melhor. Você, tipo, tá vencendo. Você tá vencendo. Olha, para falar a verdade, esse Miraculous da Ladybug ele é horrível. Eu me transformei, acabei de ver. O ioiu dela só dá 11 de dano. Até a arma da Pigela dá mais dano. A arma da Pigela dá 15. O ioiu dela só dá 11. A armadura dela e a armadura da Ladybug só dá 6 de proteção. Eu sei. Até o da cabra dá mais. Na realidade, o Miraculous do Cat Noir é muito melhor do que o da Ladybug. Só que eu entrei na competição porque eu vivo para jogar o jogo, entendeu? Então eu entrei no jogo porque eu realmente sou útil. Eu só queria o da Ladybug por causa do ioiu. Mas aí eu vou fazer o da abelha. Cara, o do Miraculous do Gato é muito bom também. Akuma, se tu souber o quanto o outro Miraculous da Ladybug é bom. Os talismãs são modificados. Os talismãs são modificados. Tem tudo modificado. Agora vem aqui. Vem aqui. Calma. Enquanto isso, se eu não me engano... Ai, meu Deus. Akuma. Vem aqui, Akuma. Da TP. Pega lá. Pega lá, Alsace. Pega lá, Alsace. Pega lá, Alsace. Ó, vem aqui, ó. Se destransforma. Vem. Você precisa ser justo, Akuma. Que todo mundo tem que ser justo nessa vida. Ok, eu vou me destransformar. Pega aqui. Cadê? Cadê você? Vem. Ai, Akuma, rápido. Pega aqui, ó. Pega. Tem um Enderman atrás de você. Ai! Eu vou morrer. Ó, vem aqui. Pega aqui, seu Miraculous. Eu vou morrer. Tá, pega. Gente, que ódio. Ai, tem muito bicho atrás de mim. Ai! Cadê? Então, vaga aqui, que eu vou te matar agora. Eu tô no tempo. Eu tô no tempo. Me dá o meu Miraculous. Gente, tá vendo? Ele tá querendo roubar. Ele tá querendo me dar o meu Miraculous. Ai, meu Deus. Você tá trazendo o zumbi pra cá, Akuma. Para! Ai, me ajuda. Eu vou morrer. Morre aí. Tá trapaceiro. Ele tá querendo trapacear. Não consigo entrar na porta. Me dá o Miraculous. Me dá os brincos. Sai daqui. Vai no meio do... Me salva. Mata os monstros. E recupera seu Miraculous. Ai, meu Deus. Ai, eu não tô conseguindo matar. Mata ele. Tá bem. Me dá os brincos, Akuma. Meu Deus. Tá lá no chão. O Enderman tá aqui querendo entrar. Aonde? Eu não encontrei. No meio do zumbi. Ai, eu preciso me transformar. Tu jogou os brincos no meio do zumbi? Oi. Tu vai lá pegar. Gente do céu. Como que a pessoa joga os meus brincos no meio do zumbi? Ai, nossa. Ai, eles entraram. Cadê o meu? Cuidado pro Creeper não explodir. Cara, eu quero muito pegar o Miraculous do Rock Moth. Nossa, depois que vocês transformam eu só vi o trovão ali no fundo. Então, acabou a palhaçada. Gente, olha. Tá vendo? Ele não tá querendo me dar o Miraculous. Ele não tá aceitando que perdeu. Eu já te entreguei. Eu já te entreguei. Cadê? Agora me dá o do gato. Eu joguei lá? Não, eu botei dentro do baú. Cadê o Miraculous? Ah, peguei. Tu não pegou. Já pegou. Peguei. Deixa eu ver. Pera aí. Tá. Deixa eu me transformar. Vem. Chique. Spot on. Ela precisa comer. Ela precisa comer. Ela precisa comer. Eu vou lá na padaria da Marinette comprar... Eu vou ali na padaria da... Eu vou ali na padaria da Marinette comprar macarrons. Olha, eles renasceram de novo. Tem ferro aí pra me dar? Tenho. Tenho quatro aqui. joga mais aí se tu tiver. Ué, cadê meus férios? Ah, tá aqui. Na doce. Joga aí. Vamos lá na... Ai, preto combina mais comigo. Pois é. Vamos lá na padaria mais eu. Ai, a gente tá sem asa. Pois é. Vamos lá na padaria mais eu pra gente comprar. Ai, meu Deus. Eu tô indo comprar pão à noite, gente. Oh, my God. Ai, Marinette. Nossa, eu enxergo no escuro. Pois é. Eu sou um gato. Ai, Marinette. É tão difícil chegar aqui na sua padaria. Oh, meu Deus. Tá, deixa eu pegar. Vou pegar vermelhos que a Tiki gosta de vermelhos. Vou pegar verdes também. Ai, mata esse zumbi que ele tá me matando. Vou pegar esse daqui também. Eu vou comprar... Acho que eu vou comprar mais vermelho. A Tiki parece que gosta mais de vermelho. Oh, my God. Gente, eu não acredito que eu ganhei. Ai. Pessoal. Meu sonho desde criança, gente. Deixa eu ver se vermelho combina com você. Ai, meu Deus. Óbvio que vermelho combina comigo. Vai. Oh, my God. Oh, my God. Ganhei. Tá, agora deixa eu usar o talismã. Ui, gente. Ele usou o cataclismo. Ele tá tentando me matar. Ai, meu Deus. Venga. Você quer brigar? Você quer brigar? Então tá bem. Vem. Talismã. Um machado. O que eu faço com esse machado, gente? Ai, meu Deus. Talismã me ajuda. Mas tu não consegue chegar nos lugares mais rápido que eu. Ai, meu Deus. Ai, gente. Agora eu vou dormir. Oi, gente.